Música Vai começar o campeonato mais disputado do Brasil 20 times vão lutar bravamente por um só objetivo E só 4 times sobem para a elite do futebol Próximo sábado, às 4 da tarde Bem-vindos ao Campeonato Brasileiro Série B 2017 Raça, amor, paixão O Internacional vai ao Paraná para enfrentar o Londrina E você confere tudo aqui, na TV Pampa